Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Aqui é Edson Bittencourt e hoje nós vamos falar do encordamento para violão da Dario Fosforo Bronze XS. E você deve estar se perguntando o que essa corda tem de tão especial. Bom, além de ser um marco para a empresa, é a primeira vez que a Dario produz um encordamento revestido. A ideia é ter o máximo de durabilidade possível, mantendo aquele timbre, aquele som de encordamento que é consagrado pela empresa. Muita gente gosta tanto e a lista de grandes nomes que usam essa marca é bem extensa. Então eu vou falar aqui um pouco sobre as cordas e também das primeiras impressões que eu tive com ela. Para começar, a corda te dá uma experiência muito bacana. Você vê que essa corda me lembrou aqueles encartes de CD, onde você tem toda uma experiência, um design, as informações muito claras. Ela já sai na frente nesse quesito. Eu estou usando aqui a 12-53, ela já está aqui no violão. Vocês vão escutar aqui alguns sons, alguns timbres aqui que eu tirei. Dá para terem as impressões de vocês também. Mas de cara eu já posso falar aqui que o encordamento entrega sim muitos dos pontos dos quais ele promete. O primeiro deles é realmente uma construção de altíssima qualidade. É um encordamento extremamente bem construído. De cara isso já é possível ver. A Dadário já vem inovando nessa questão, desde o núcleo, da forma de construção, da forma de enrolar os materiais de primeiríssima qualidade. E é um revestimento muito fino, quase perceptível. Então, nisso daí realmente a corda cumpre o que promete. Uma coisa que eu também percebi em comparação a um outro encordamento muito famoso também que fabrica encordamento revestido, é que a Dadário tem um agudo, um brilho diferente. Isso não significa que é melhor ou pior, mas é diferente e é muito bom, certo? Até porque alguns dos fatores que englobam esse universo de encordamento são muito subjetivos. Ah, você, às vezes, ah, o encordamento X ele tem mais brilho, ou ele é mais agudo, ou ele é mais grave. E isso depende muito do que você quer, ou mesmo do som que você vai entregar, por exemplo. Eu estou aqui no ambiente de estúdio, vou gravar aqui, e aí eu posso colocar mais agudo, de repente, se está faltando. Ou eu posso cortar um grave que não me agradou, né? Então, falar de forma subjetiva de que corda tem mais isso, tem mais aquilo, às vezes não é algo que impacta diretamente ao usuário final. Mas, por exemplo, a forma de construção desse encordamento, a ideia por trás disso, é que o encordamento, por exemplo, afine melhor, que ele tenha mais estabilidade. E isso, eu, você, o pessoal que toca no dia a dia, a gente pode sim comprovar, eu já pude comprovar aqui. E eu vou dar um exemplo, né? Imagina que você está numa situação de, você está tocando na sua igreja, está tocando, acompanhando aí um artista, enfim. Você está tocando e o encordamento, estourou a corda, a corda quebrou. Você precisa rapidamente trocar ali a corda e já voltar a tocar. Um encordamento que demora, que é instável, ele vai te prejudicar, porque você vai afinar e vai ficar desafinando. E, nisso sim, o XS, ele tem esse diferencial de, realmente, você, assim que eu coloquei aqui as cordas, afinei e já estava ok, né? Então, isso é uma coisa bem legal. E aí, eu vou pontuar aqui, né? Também que a afinação do instrumento, ela vai depender também de outros fatores. O jogo de tarraxas que você tem, se são tarraxas de boa qualidade, no caso do violão, até a construção do instrumento, enfim. Tem algumas variantes aí, mas a corda faz a sua parte, com certeza. Outro fator muito bacana, né? Que já diretamente a essa linha premium, que é a questão do revestimento, principalmente eu, que não sou um padrão, mas eu suo muito, né? Eu devia ser produtor de ácido úrico, devia fazer para vender, inclusive, né? Porque, assim, eu suo muito, suo muito tocando, demais, assim. Mesmo aqui no ambiente de estúdio, o ar conselado é ligado e eu estou aqui suando, né? Então, o cordamento na minha mão, ele voa. E, além da chateação de você ter que estar trocando encordamento toda hora, né? Não precisar estar trocando sempre, né? Você tem aí também a proposta de ter uma durabilidade no timbre, né? Então, sobre esse quesito, nós vamos, então, de repente, fazer um outro vídeo, né? Eu pretendo aqui fazer um outro vídeo, dando alguns feedbacks a mais, né? Das experiências, o cordamento está aqui no violão. Eu diariamente uso o violão para dar aula, para gravar, para produzir alguma coisa. Então, ele vai estar aqui, né? Como diz aqui no Ceará, na peia, né? Vai estar no gasto aqui. E aí eu vou poder passar, então, para vocês um feedback melhor sobre essa questão da durabilidade. Mas a proposta em si e as minhas primeiras impressões aqui foram excelentes, né? Você tem um encordamento que afina bem, que tem uma estabilidade na afinação. Você tem um encordamento extremamente bem construído com equipamentos, né? Com materiais de altíssima qualidade. De uma empresa que, quem sou eu, né? Altamente consagrada. Então, vale a pena sim. Você que quer entrar para esse universo do encordamento revestido, ou mesmo que já usa, né? E quer, de repente, conhecer. Eu te convido, então, a experimentar a Dadario XS. E, pessoal, antes de tirar mais um som aqui para vocês, eu não poderia deixar de agradecer, tá? Ao pessoal da Dourados Musical. Outro dia, o Lucas me mandou uma mensagem, onde ele dizia, Edson, cara, passa aqui na loja que eu tenho uns encordamentos aqui. E eu tenho certeza que você vai gostar. Esse vídeo, ele não seria possível se não fosse o pessoal da Dourados, né? Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento para você que tem interesse em conhecer a loja. A loja fica em Fortaleza, ali no centro da cidade, na rua Pedro Pereira, número 620. E eu vou deixar aqui também, né? Todos os contatos, para que você possa entrar em contato com o pessoal no Instagram, no site. Eles atendem online, têm entrega. Então, vale a pena conhecer, né? É uma loja que faz um trabalho diferenciado. E eu realmente faço questão de frisar isso aqui, né? É um trabalho diferenciado que eles estão fazendo. Não só comigo, mas no cenário, de uma forma geral. É um exemplo para que outros logísticos também façam o mesmo. Então, fica aqui o meu... Muito obrigado aí ao meu patrão forte, Itamar, né? E ao Lucas, pela parceria e por também ter proporcionado aqui, né? Essa experiência e esse vídeo aqui para vocês. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Assina as notificações. E deixe seu comentário aqui, dizendo se você conhece a corda, qual corda você usa, qual calibre você usa. Se você gostou do vídeo, né? Deixa o like. Se você não gostou, não tem problema, deixa o dislike. Só diz para mim por quê, para que eu possa, então, melhorar o conteúdo, trazer um conteúdo cada vez melhor para vocês. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Valeu! E a gente se vê, então, no próximo vídeo.